Isso daqui não é um alien, igual tem muita gente comentando. São só dois indivíduos, ou que sobrou de um deles sendo usado por outro. Nesse vídeo, a gente consegue ver um bichinho cheio de pernas saindo de dentro de uma espécie de um barriozinho gelatinoso. Esse bichinho cheio de pernas aqui é um fronima, um crustáceo anfípoda semitransparente, mais precisamente a fêmea dele. E esse crustáceo ataca um tunicado chamado salpa, que também é transparente, e que tem essa carapaça gelatinosa. E aí ela come todo o interior dessa salpa e entra dentro dessa espécie de barriozinho pra depositar seus ovos. E aí ela fica nadando com ele pra lá e pra cá pra poder oxigenar esses ovos, e depois quando as larvas nascerem, pra poder conseguir comida pra elas.